Com asfalto e sem poeira, nossos filhos ganham em saúde. A Prefeitura de Rondonópolis está fazendo muito mais para o futuro, realizando sonhos. São mais de 33 milhões investidos na infraestrutura. 30 bairros serão beneficiados com 100 quilômetros de asfalto e 107 mil metros quadrados de calçadas. Era poeira, agora estão 100%. Prefeitura de Rondonópolis, realizando sonhos. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE na semana passada, aponta que mulheres recebem 30% a menos que os homens. Para falar sobre essa diferença, direito das mulheres e entre outros assuntos, a gente recebe agora no RDTV, a presidente do Conselho Estadual de Direito da Mulher, Rosana Leite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Doutora, fala para a gente por que ainda existe essa diferença exorbitante do salário de mulheres e homens que exercem a mesma função. Ainda bem que isso não acontece, pelo menos no poder público, mas no setor privado nós ainda visualizamos muito essa diferença. Uma desigualdade socialmente construída, culturalmente construída, é muito difícil de nós mudarmos. Então, essa desigualdade ainda está nessa cultura, em tudo que nós vivemos, no patriarcalismo exacerbado, na falta do entendimento de que a mulher é tão capaz quanto o homem, que nós já ocupamos todos os guetos que antes eram só masculinos. Então, é só mudar a cultura mesmo, nós precisamos de uma mudança drástica, sociocultural, para que possamos diminuir essas desigualdades, com certeza. Para o mercado reconhecer a mulher como profissional que ela é, falta leis, falta fiscalização, além da sociedade reconhecer? Com toda certeza, faltam leis, sim. A mulher, se você prestar atenção, a mulher hoje, ela está tendo que se qualificar muito mais que o homem, ela está tendo que se firmar todos os dias, ela está tendo que estudar muito mais, tanto que os concursos públicos hoje estão aprovando muito mais mulheres do que homens. Por quê? Porque a mulher está necessitando dessa firmação, a mulher está necessitando provar diariamente que ela é tão capaz quanto o homem. Então, tudo isso que nós estamos passando, tomara que seja por uma mudança, por uma mudança boa, para que daqui a um tempo possamos, para que não precisássemos nem falar daqui a um tempo de leis que protejam as mulheres. Nós precisamos realmente educar a sociedade, mostrar que somos iguais, que a nossa única diferença é fisiológica tão somente. Este ano, o Conselho apresentou à sociedade o plano de políticas públicas voltado para as mulheres, o primeiro plano aqui no Estado. Sim. O Estado, parece-me até que era um dos únicos que não tinha esse plano. É, era um dos estados, um dos poucos estados do Brasil que ainda não tinha um plano estadual de política para as mulheres. Ele é similar ao plano nacional, há um plano nacional de política para as mulheres, Então, todos os estados, eles fazem planos similares, diagnosticando o que a região, o que Mato Grosso, o que os outros estados necessitam. Então, no Conselho, nós fizemos um estudo, diagnosticamos quem são as mulheres do Estado e fizemos um plano para que nós possamos atuar em todos os setores do governo, favorecendo a mulher nas suas diferenças, são as discriminações positivas, para que o Estado de Mato Grosso possa ter mais ações afirmativas, beneficiando as mulheres que ainda são tratadas de desiguais. Na semana passada, foi divulgado o mapa da violência, que apontou mais uma vez as mulheres como sendo as maiores vítimas da sociedade. Aqui na capital Mato Grosso, por exemplo, o número de homicídios aumentou 90% desde a criação da Lei Maria da Penha. A que a senhora agrega ainda essa insistência da violência contra a mulher? Mais uma vez, é cultural, né? É aquele conceito de que a mulher tem que ser submissa, quando ela nasce ela é propriedade do pai, depois ela passa a ser propriedade do marido, ela não pode ter as suas vontades, ela não pode administrar a sua vida, quando ela se aventura para o mundo do trabalho, nós sabemos que nós passamos pelas duplas, triplas jornadas, nós temos que nos firmar muito mais, estudar muito mais, mas o que nós temos que tirar? Essa diferença sociocultural que ainda existe, esse patriarcalismo Mato Grosso ainda é tido dentro do Brasil como um dos estados mais patriarcais, onde o machismo ainda prolifera, ainda está aqui dentro, onde as crianças ainda são educadas de forma errada, então nós temos que mudar realmente a base, as crianças, nós temos que colocar na educação, aplicar o artigo 8º da Lei Maria da Penha, que diz que nós temos que colocar nos currículos escolares, implantar a não violência contra a mulher, e essa não violência contra a mulher, ela vai proteger toda a sociedade, toda a família, por quê? Porque aquela violência que ocorre dentro do quadradinho de nossa casa, acaba saindo para o muro de nossas casas e assustando a sociedade, a violência contra a mulher, ela é muito grave, porque ela traz com ela outros crimes, traumas imensos, eu que sou defensora pública, já convivi nos diversos presídios e cadeias do Estado, posso afirmar que a maioria das pessoas que hoje estão presas viram violência doméstica na infância, sofreram violência doméstica, às vezes passaram pela pior violência doméstica dentro de casa, que é a violência sexual, então o poder público, a sociedade tem que entender que violência doméstica não é um assunto só de mulher, é um assunto nosso, de toda a sociedade, porque ele invade, ele sai do nosso cantinho, do nosso quadradinho, do quadradinho da casa de cada qual, e assusta e assola a sociedade com os traumas criados. Então, quando nós entendermos realmente que não se trata apenas de um assunto banal, de mulher, que as mulheres estão apenas falando que querem igualdade, que não há violência, enquanto nós não entendermos que realmente essa violência é real, que ela é frequente, que os números estão aumentando, nós não conseguiremos entender o direito das mulheres. A senhora falou em violência sexual. A cada 11 minutos, uma pessoa é estuprada no país, e a maioria é criança e mulher. Sim. O que se deve a esse número também? As mulheres, mais uma vez, ocupando o ranking da pior forma possível. Você já percebeu que nós, mulheres, nós tentamos diminuir dentro da nossa vida todas as formas de assédio? Nós tentamos mudar de calçada quando há um barzinho cheio, quando nós estamos vendo que na calçada tem vários homens. O que nós fazemos normalmente? Nós mudamos de calçada. Quantas mulheres estão sofrendo dentro dos coletivos de ônibus, com a palpa delas, com cantadas? Então, isso foi construído. Foi construído que o corpo da mulher não é propriedade dela. E nós tivemos as ondas feministas que muito contribuíram para que as mulheres hoje tivessem os seus direitos reconhecidos. A primeira onda feminista foi a luta pelos direitos, direitos ao voto, direito ao sufragio, de votar e sermos votadas. A segunda onda foi aquela onda que nós proclamamos que o nosso corpo é nosso. E através dessa onda, que muitos criticaram, hoje os delitos sexuais, eles são penalizados. E nós temos que penalizar cada vez mais. Não que a pena, ela seja um remédio para a sociedade. 30% da população brasileira está encarcerada. Nós sabemos que não resolve. Mas se não aprende pelo amor, que se aprenda pela dor. Que mostre, que a sociedade também mostra, que o poder público apresente resultados. O que faz com que a mulher ainda seja violentada, assediada, com que as crianças sejam, é a certeza da impunidade. É a certeza de que o agressor não será punido. Por isso que o agressor ainda atua. Nós não podemos enxergar um agressor como doente. Não. Nós temos que tratá-lo, nós temos que tratá-lo, educá-lo socialmente. Então, enquanto nós não mostrarmos que a pena, que o poder público está atuando, que a pena é eficaz, que as leis realmente são ativas, que elas punirão, que a punição é certa, que a impunidade não existe. Enquanto nós não tirarmos isso da sociedade, nós ainda teremos situações tristes como essa, de violência contra a mulher e contra a criança. Doutora, a senhora entrou na questão do agressor. As pesquisas apontam também que a maioria desses agressores, tanto de violência sexual, do assédio moral, do estupro propriamente dito, são pessoas da família da mulher ou amigos próximos. 70% pelo menos corresponde a esse fator. Sim, infelizmente. O que que leva a própria família a cometer a mulher desses tipos de crime? A certeza da impunidade mesmo. Não tem outra afirmativa que mostre que uma situação tão triste dessa, eu acho que o nosso organismo, o nosso corpo é algo de mais sagrado que nós temos. Então, se você não tem a sua estrutura física, o seu corpo respeitado, o que será respeitado na tua vida? Então, essa falta de respeito que ainda está vendo é a certeza da impunidade. As mulheres têm vergonha. Aquela hashtag, o primeiro assédio, que foi criada pelo Trinque Olga, que é um organismo que defende mulheres. Quantas mulheres contaram dos primeiros assédios que elas sofreram? E quantas guardaram por tanto tempo? Nós temos que hoje devolver para a sociedade todos esses assédios que nós sofremos. A sociedade tem que conhecer, porque muitos homens não cometem agressão. Muitos homens respeitam as mulheres. E eles não sabem que nós estamos passando tudo isso. Então, enquanto nós não colocarmos para fora, não devolvermos tudo isso, mostrarmos, olha o que nós estamos passando, olha o que nossas filhas estão passando, olha o que nossas mães, nossas avós passaram. Enquanto nós não devolvermos, não mostrarmos o que acontece no cotidiano feminino, as pessoas não entenderão, o poder público não irá agir e nós continuaremos sofrendo. Então, temos que tirar a vergonha. Se há um assédio, se há uma situação de estupro, se há uma situação de violência, nós temos que sim procurar, procurar agir, fazer boletim de ocorrência para que não aconteça mais. A maioria dos agressores, como a senhora mesmo disse, permanece na rua, comete o crime e permanece na rua. Faltam políticas públicas também para a educação desse homem? A lei Maria da Penha prevê que o agressor tem que ser tratado. Primeiro, nós estamos tratando as mulheres. A lei Maria da Penha tem nove anos. Então, ela ainda, Mato Grosso, apesar de ser referência na aplicação da lei Maria da Penha, nós não temos estrutura hoje em Mato Grosso com toda essa referência de defensoria atuante, de ministério público atuante, poder judiciário atuante, referência nacional na aplicação da lei. Mas nós não temos a estrutura realmente que possa abarcar toda a lei Maria da Penha. Ela é uma lei de primeiro mundo aplicada num país de terceiro mundo. Então, ainda não houve esse despertar para a importância de se proteger a mulher e, consequentemente, a família. Então, protegendo a mulher, nós conseguiremos também tratar os agressores. Hoje, nós ainda estamos focados na mulher. Mas há necessidade, sim, de tratar esses homens. mostrar a eles que, da mesma forma que eles gostam de ser tratados, nós também gostamos. Nós não entenderemos o direito das mulheres se não atrelarmos educação e ética. E a ética é muito daquela situação de eu não fazer com o meu irmão, com o semelhante, o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, nós temos que ter ética no trato com o pessoal. Mostrar para os agressores que, da mesma forma que eles são tratados, nós gostaríamos de ser tratados também. Outro fator que colabora para a impunidade é o não registro da violência. Muitas mulheres sofrem algum tipo de violência, algum tipo de assédio e optam por não registrar esse crime. Sim. Por que a mulher ainda tem essa... resiste à questão de se expor, né? São vários fatores. Nós temos a cultura, cultura religiosa, cultura popular, a história, a historicidade da mulher sofrer por tantos anos, ela presenciar essa violência dentro de casa, essa violência reproduzida. O menino que vê o pai, que vê o avô praticar violência doméstica, ele vai reproduzir porque ele acha normal. Se foi construído normalmente uma violência dentro do lar, ele vai normalmente reproduzir essa violência. E a menina, ela vai achar normal também que ela sofra violência doméstica. Então, nós temos vários fatores. Temos o religioso também, da mulher não poder se separar do marido, do homem não poder se separar da mulher, o que Deus uniu, o homem não separa. Então, nós temos várias situações da vergonha de dizer que eu apostei naquele amor, apostei naquele casamento e hoje eu vou ter que mostrar para a minha família que, infelizmente, deu errado. Então, nós temos vários fatores que foram construídos. Esses fatores hoje têm que ser destruídos. Nós temos que quebrar paradigmas e mostrar que o verdadeiro amor é a felicidade. Aquele que ama, ele não vai trair, ele não vai maltratar, ele vai cuidar, ele vai tratar da mesma forma que ele quer ser cuidado, ele vai cuidar. Tratar com carinho, com respeito, dividir a jornada em casa. Quantas mulheres você ouve falar assim, meu marido é bacana, ele me ajuda em casa. Ele não ajuda, não, ele não tem que ajudar, ele tem que contribuir. Um tem que contribuir com o outro. Então, nós temos que quebrar alguns paradigmas, alguns conceitos para que nós possamos deixar essa vergonha de lado, mostrar que o verdadeiro casamento, a verdadeira união, o verdadeiro namoro, o verdadeiro noivado, é aquele onde há respeito, onde há amor. Se há amor, não há falta de respeito. É isso que nós temos que mostrar, que a mulher, ela tem, ela tem a, ela tem que ter a felicidade todos os dias da semana e o homem também. Nós temos que viver felizes todos os dias e não só durante cinco dias e o final de semana infeliz. Não, nós temos que ser felizes todo dia. Tá, ok. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no RDTV. Eu conversei com a defensora pública e presidente do Conselho Estadual de Direito das Mulheres, Rosana Leite. Essa entrevista e outras, você pode acessar no nosso site rdnews.com.br barra rdtv. Continua aguardando você. O que é isso? 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 Obrigado.